Boa tarde, tudo bem? Eu sou Libace, eu sou atriz, sou cineasta, sou uma amante de astrologia e agora vou começar a gravar vídeos testando produtos, já que eu compro muitos produtos pela internet. Então, já se inscreve aqui no canal, curta e comentem, depois vocês me falam o que acharam. Então, vou começar agora mostrando para vocês qual é o creme que eu vou testar. É esse aqui, ó, da Inuar, tá? O creme é maravilhoso. E eu vou lavar o cabelo. Para fazer uma hidratação no cabelo, a gente precisa primeiro lavar o cabelo. Eu estou de cara limpa, né? Cabelo sujo, para depois eu mostrar o resultado para vocês. E esse creme, ele é maravilhoso, eu já usei ele. E aí, tu tem que lavar o cabelo com shampoo, condicionador, que é da mesma marca, né? E o creme, uh, uh, maravilhoso, ó, gente. Nossa, o cheiro é maravilhoso. Daí eu vou, então, lá lavar o cabelo. Depois eu volto aqui para testar o creme e mostrar para vocês como que faz, né, a aplicação para hidratar o cabelo, quantos minutinhos deixar. E depois eu leio a descrição também do produto. Ele é maravilhoso, com óleo de argã. É de marca brasileira, mas é muito bom mesmo, mesmo. Já volto, então. Beijinho, até daqui a pouco.